Venha pra perto de mim E veja como eu estou só Senta, não olha pro chão A culpa não foi de ninguém Não, não Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo a viver sem você Sei que o dia arraiou para mim Mas pra você tanto fez Sei que não vou mudar Sou assim Para você sou mais um Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo e não quero aprender 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 Tô voltando pro meu recanto, lá é bem melhor Não, não sei quem vai estar me esperando Eu nunca vou estar só Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo e não quero aprender Ah, tô aprendendo a viver sem você 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 Ah, tô aprendendo a viver sem você